Trabalho o dia inteirinho A vida é muito boa, quanto se sabe amar Com este amor que Deus me deu, ninguém é mais feliz que eu Somos dois namorados eternamente apaixonados Somos dois namorados eternamente apaixonados Trabalho o dia inteirinho, sem descansar E volto lá pro meu ranchinho, à beira-mar Encontro com o meu benzinho, vem me beijar Ai que felicidade existe em nosso lar A vida é muito boa, quanto se sabe amar Com este amor que Deus me deu, ninguém é mais feliz que eu Somos dois namorados eternamente apaixonados Somos dois namorados eternamente apaixonados Trabalho o dia inteirinho, sem descansar E volto lá pro meu ranchinho, à beira-mar Encontro com o meu benzinho, vem me beijar Ai que felicidade existe em nosso lar A vida é muito boa, quanto se sabe amar Com este amor que Deus me deu, ninguém é mais feliz que eu Somos dois namorados eternamente apaixonados Somos dois namorados eternamente apaixonados Música 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 Legenda por Sônia Ruberti